E quando ele vir, eu vou pedir para ele. E quando ele vir, eu vou pedir para ele, eu vou pedir para ele. E agora, ele vai pedir para ele. E hoje, eu vou pedir para ele. Ele vai pedir para ele. Mais é que você vai falar sobre isso e não há mais. Eu já quero saber sobre isso. Quem tem as pessoas que estão no dia em dia. Quem é o que está fazendo isso? Eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso. 1.2 R$. Além disso, vamos ver aqui ebam, BJ Leopoldo ebam, o estado R$. O estado este 2.8 2.8 1.8 2.8 Então, o trinato tax é automaticamente. O trinato criminal. Então, o total o trinato tax reduction. O trinato tax. O trinato tax. um 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 e agora eu acho que há um estétimo de fazer. Eu acho que há um estétimo a gente. Eu estou falando sobre isso e um estétimo que vai ser feito em uma organização. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? 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 E aí 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 E aí